É o DJ Pablo RB, não copia comédia E ae DJ Pablo RB, você tá impossível hein, é o mago das cornetas porra Ela trava buceta na ponta da pinca Ela trava buceta na ponta da pinca Vem, 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 dá uma sentada, vai, vai, tô no manguer Vem, 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 dá uma sentada, vai, vai, tô no manguer Vem, vem, dá uma sentada, vai, vai, tô no manguer Vem, 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 dá uma sentada, vai, vai, tô no manguer Sei que você gosta muito do, 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 do É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que tem Pablo R.B., não copia comédia Não copia comédia Não copia comédia Aê, DJ Pablo R.B., dá uma tira na concorrência É o mago das cornetas, porra Quando você ouve a cornetinha, você já sabe quem é, né, mano? É o mago das cornetas, porra